E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vou fazer a apresentação aqui de uma ferramenta que estou desenvolvendo relacionada à limpeza de pontos no Orthogon Blender, para você fazer a fotogrametria. Então a gente vai lá no Others on Blender, onde tem as ferramentas de desenvolvimento. Aqui, deixa eu aumentar para vocês verem melhor, vai ter uma seção chamada Photogrametry Align and Scale. Eu vou mudar, o nome não está muito legal. E aí, aqui ó, quando você expande, você tem a opção de abrir o arquivo JPEG. Então eu vou abrir aqui, vou lá num diretório onde eu já salvei as imagens e vou pegar aqui uma imagem mais frontal, vou abrir, tá? Essa imagem, ela tem muitos pontos, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abaixar bem aqui o valor, deixar bem alto na verdade, deixar aqui 200. 200, 200. Só para a gente ver aqui o que vai dar. E aí, você vai clicar aqui no Test Dots Cleaner, e ele vai abrir, ó, tá vendo? Como eu deixei muito alto o valor, ele não limpou nada, porque não conseguiu capturar onde tem os pontos e fazer a limpeza, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou reduzir um pouco aqui, vou colocar 55, vou colocar aqui 55, 55, 255, que são valores mais baixos, né? Ou seja, eu mantive aqui, aqui acho que é 150, estava 150, né? E aí, vou mandar limpar, ó, já começou a limpar mais, tá vendo? Aqui, limpou legal e tal. Aqui, ele ainda está mostrando partes aqui das imagens, né? Onde tem o verde. Por quê? Porque esse verde aqui, ele está mais claro. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui para 190, e aqui para 190, tá? Ou seja, eu deixei um verde mais claro. Mas o 255 é o limite, então não vai mais do que isso, porque são 256 cores, e a gente sabe que começa no zero, então de zero a 255, são 256 cores, porque ele conta o zero. Então eu vou mandar limpar aqui, e aí, olha só, a gente já ficou muito alto, né? Tá vendo, ó? Ficou muito alto agora, limpou demais. Deixa eu ver aqui, vou reduzir aqui para 70, e aqui para 70, só para ver. 170, 255, 170. Vamos ver, ó, tá vendo? Agora limpou, tá? Tá bem limpo. Se a gente observar muito de perto, evidentemente você vai ver que tem, é como se tivesse um, aqui ó, já sumiu, que já é mais difícil ver. Aqui embaixo, porque tem muita diferença, tá muito escuro, então, se você pegar fotos que tem uma iluminação melhor, né? O resultado vai ser melhor. Então a gente consegue ver o que acontece com essa limpeza, antes de seguir com a fotogrametria. Então, antes de fazer a fotogrametria, você abre lá umas imagens. Deixa eu pegar uma outra aqui. Vamos ver se ele vai limpar também. É a mesma configuração, ó, limpou, tá? Aí você pode falar assim, ah, não, mas eu não vi você limpando. Então, sem problema. Vamos colocar aqui, 200. 200. E aqui 200, para ver o que era essa imagem antes. Aí a gente vai ter uma comparação entre as duas, olha só. Então, aqui a gente vê bem o que aconteceu. A imagem original e a imagem limpa aqui do lado. Ou seja, você vai ter a oportunidade de fazer uma pré-limpeza antes de prosseguir com a fotogrametria. Então, se você acabar trocando a cor aqui do objeto, você pode fazer o seguinte, você pode pegar aqui, ó, trocar a cor, né, no caso, a etiqueta. Vamos supor que você pegue uma outra cor, não essa. Só que eu indicaria você utilizar essa cor aqui, porque é a melhor, né, das testadas até agora. O verde, verde, não tem nada na pele que lembra essa cor, então é melhor. Bom, o que a gente faz? Eu vou abrir aqui as configurações de cor, tá? É importante que você deixe do 0 ao 255, porque é o padrão utilizado pelo sistema, tá? E aí você vai no contador, no conta-gotas, né? E ele aparece ali, ó. No caso lá, essa aqui, ó, essa cor aqui, ela não estava limpando. Então, quando a gente olha, 154, 243, 101. Deixa eu ver um pontinho aqui mais claro, peraí. Vou chegar mais perto aqui, ó. Tem umas partes mais claras, aqui, ó. 207, 236, 169, tá? Então, aqui te ajuda a saber quais as cores que você precisa limpar. E se, porventura, ficar uma partezinha lá e não limpar direito, basta você recorrer a essa ferramenta e testar ela. E aí você vai conseguir esse resultado fantástico aqui, automático, e disponível graças às ferramentas livres, né, do Orthogon Blender. Queria aproveitar e agradecer o pessoal da Doni 3D. A gente está desenvolvendo aí umas ferramentas bem legais, né? E estou à disposição para quem tiver dúvidas. Eu estava falando da Doni, né, que a gente fez umas ferramentas... Estamos desenvolvendo ferramentas bem legais nesse contexto da fotogrametria. Em breve vamos ter mais novidades. E quem tiver dúvidas, eu estou à disposição para saná-las. Ok? Um grande abraço. E como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!